A gente se sente bem em falar agora de Itapuá. Essa obra é uma obra que tem muito valor pra gente. Esse plano aqui facilitou muito a vida de todo mundo. Salvador está cada vez melhor. Isso todo mundo vê. Continue ajudando a nossa cidade a mudar ainda mais. Pague a cota única do IPTU com 10% de desconto. Prefeitura de Salvador. Trabalhando em toda a cidade e pra todo mundo. Tchau.